Salve galera do canal, começamos mais um vídeo, meu nome é Sergio Tsuruí Rapaziada, está deixando o like, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos Vamos a 2000 inscritos rapaziada E agora vamos conhecer outra cachoeira Que está muito, muito massa Vamos conhecer uma cachoeira E acompanhe o vídeo até no final que vai ficar muito top E essa é a galera, sem enrolação, bora para o vídeo Estamos aqui na entrada e para o caminho Galera, chegamos já Vou mostrar aqui para vocês A cachoeira Chegamos Chegamos Estamos escutando barulho, muito massa Top Top Demais Da conta Se liga galera Primeiro está vindo daí Já está começando daqui Parece que tem outro rio que está vindo do outro lado Aqui Vocês podem ver Olha mano E ali tem um paredão atrás Vou mostrar aqui para vocês Cadê essa visão Vejam essa visão Vejam essa visão Graba Gravíssima É difícil! Já que a árvore é muito transparente Mas tem asco ali pra mergulhar Vê se lá tem espaço pra tomar banho, mano Dá pra descer ali embaixo e outro ali também Mas dá pra curar de lá, muito top Bom, rapaziada, agora vamos descer ali embaixo Tomar cuidado, mano Olha os peixinhos ali, galera Vê se dá pra ver daqui Pode jogar um Vemos embaixo Um, dois, três, vai Quem é o próximo? Vai lá, vai lá Tô com medo Me espera, vai e eu vou pular ali que sobe tudo Viu? 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 Não tem caro porra da 9 subjetes Viu? 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 Agora estão em cima Não tem aço Porque elas estão pulando aqui É hora Bom, rapaziada, eu vou iniciar nesse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixe o like Inscreva-se no canal Compartilhe os vídeos Rumo a dormir inscrito, galera E até a próxima, valeu É nóis, valeu Fui